Música Sancionada a lei que cria o programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego. A meta do Pronatec é gerar 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Pronatec é a maior máquina, o maior instrumento, a maior iniciativa, a maior ação no sentido de realização dos sonhos e do futuro de muitos jovens brasileiros e brasileiras. E mais, Orlando Silva deixa o Ministério do Esporte e veja também. Governo discute como melhorar a vida de crianças de 0 a 3 anos. E o que nós precisamos é ter cidadão de melhor qualidade. Mutirão da Advocacia Geral da União promove conciliações em execuções fiscais. Neste projeto foram chamados para conciliação devedores de mais de 200 processos só aqui do Distrito Federal. Produção agrícola registra crescimento de quase 9% em 2010. É resultado disso, os investimentos em pesquisa e também a introdução de tecnologia, novas máquinas, novos equipamentos mais eficientes. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O governo federal quer unificar práticas e ideias inovadoras e bem-sucedidas para melhorar a qualidade de vida de crianças de 0 a 3 anos. Para isso, especialistas brasileiros e estrangeiros estão reunidos aqui em Brasília no seminário Cidadão do Futuro. O Brasil tem hoje 11 milhões de crianças com idade entre 0 e 3 anos. Estimular essas crianças na primeira infância é fundamental para a formação delas. A filha de 2 anos da cabineleira Maria do Socorro frequenta esta creche pública no Distrito Federal desde os 6 meses. Melhor do que ficar em casa, né? Porque o desenvolvimento para falar, comer, tudo diferente. Aqui o carinho e aconchego fazem parte do estímulo ao desenvolvimento psicológico e emocional. As crianças chegam aqui com 4 meses, no berçário 1. Então, assim, elas chegam ainda mamando, tem o cuidar, né? Essa parte do cuidar é feita com os monitores e os professores fazem a parte de estimulação. Só que muitas vezes eles são mães, porque você tem que acalentar, você tem que dar o carinho, que a mãe às vezes não pode dar por estar trabalhando, né? O governo já vem desenvolvendo uma série de ações para melhorar a qualidade de vida na primeira infância. 10 bilhões de reais estão sendo investidos na construção de creches. Além disso, 250 mil agentes comunitários, mais de 20 mil equipes do Programa Saúde Bucal e 30 mil do Programa Saúde da Família para discutir ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida na primeira infância, especialistas brasileiros e estrangeiros estão reunidos em Brasília no seminário Cidadão do Futuro. A ideia do encontro é colher informações e práticas bem-sucedidas no país e no mundo, direcionadas a crianças de 0 a 3 anos para a formulação da política nacional da primeira infância. A ideia é unificar ações que já vêm sendo desenvolvidas no país, como o Programa Primeira Infância Melhor, desenvolvido no Rio Grande do Sul há 8 anos. As famílias são visitadas semanalmente, através de um visitador, que ele vai também muito para escutar como está essa relação pai-mãe, filho, avô ou irmão mais velho, para poder então sugerir atividades lúdicas para melhor desenvolver a sua criança. O nosso problema já não é mais o direito negativo, ou seja, a mortalidade, a fome. Nós temos fome, temos mortalidade, mas não é o fundamental, não é a característica. Hoje o cidadão brasileiro tem esperança de ter uma vida melhor. Nós temos uma nova classe média que é uma realidade. 52% da população faz parte, compõe essa nova classe média. E o que nós precisamos é ter cidadão de melhor qualidade, profissional, educacional, moral e, sobretudo, com valores que possam sustentar uma sociedade democrática e justa. O ministro Moreira Franco disse que ainda este ano, o texto final da Política Nacional da Primeira Infância será encaminhado à presidenta Dilma Rousseff. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio ODM Brasil, que vai escolher os melhores projetos e iniciativas de organizações sociais e prefeituras que contribuam para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Entre eles, programas de combate à extrema pobreza e à fome, redução da mortalidade infantil e acesso ao ensino. As inscrições para o Prêmio ODM devem ser feitas pelo site que está na sua tela. As práticas inscritas vão ser avaliadas e selecionadas por técnicos e especialistas do IPEA e da Escola Nacional de Administração Pública. A produção agrícola do país alcançou R$ 154 bilhões em 2010. Os dados do IBGE foram divulgados hoje e fazem parte do relatório Produção Agrícola Municipal. Cana-de-açúcar, café, laranja e algodão foram destaque da produção agrícola municipal, índice que registrou R$ 154 bilhões em produção no ano passado, um crescimento de quase 9% quando comparado a 2009. Entre os 64 produtos pesquisados pelo IBGE, também se destacam a soja e o milho. Mesmo com o aumento da produção, a área plantada permaneceu praticamente a mesma, 65 milhões de hectares. Ou seja, a qualidade da colheita foi maior, resultado de condições climáticas favoráveis e do investimento em tecnologia. É resultado disso os investimentos em pesquisa, que nós temos tido ao longo dos últimos 20, 30 anos, nós temos aumentado bastante os investimentos em pesquisa. E também a introdução de tecnologia, novas máquinas, novos equipamentos, mais eficientes. E também o fator humano. Outro ponto levantado pela pesquisa diz respeito à produção de frutas, que também foi destaque em 2010. O Brasil tem uma quantidade enorme de frutas, uma grande diversificação em frutas, tipos diferentes. Isso é um privilégio, né? O país tem uma grande variedade de frutas. O valor estimado pelo IBGE em 2010 foi de 20 bilhões de reais, que é um valor bastante expressivo, quando a gente compara com lavouras, por exemplo. E o IBGE divulgou hoje também os resultados da produção da pecuária municipal referente ao ano de 2010. No ano passado, a quantidade de bovinos chegou a 209 milhões de cabeças. Um aumento de 2,1% em relação a 2009, com maiores concentrações no centro-oeste, norte e sudeste. A produção de leite chegou a quase 31 bilhões de litros, um acréscimo de 5,5% sobre o ano anterior. Para dar oportunidade para que jovens e trabalhadores cheguem mais capacitados ao mercado de trabalho, A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje, em Brasília, a lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, conhecido como Pronatec. O programa quer levar aos municípios a oferta de cursos de educação profissional técnica. Até 2014, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pronatec, vai investir 24 bilhões de reais para gerar 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional. Este programa vai contar com a parceria do chamado Sistema S, que inclui o SESI, SENAI, SESC e SENAC, da Confederação Nacional da Indústria. A lei que cria o Pronatec foi sancionada nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. O programa vai promover a qualificação profissional de jovens estudantes do ensino médio e trabalhadores adultos e pretende dar novas oportunidades profissionais e aumentar a produtividade da economia. Esse programa, ele é, sobretudo, um programa que deve estar casado com uma palavra. A palavra é oportunidade. O que nós queremos é que, na sua cidade, ou o mais perto possível dela, o nosso jovem, o nosso adulto e o trabalhador tenham uma oportunidade de capacitação. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Pronatec é a maior máquina, o maior instrumento, a maior iniciativa, a maior ação no sentido de realização dos sonhos e do futuro de muitos jovens brasileiros e brasileiras. O Pronatec prevê investimento em educação que será feito pelas empresas brasileiras sem tributação. Além disso, o trabalhador desempregado vai poder receber curso de capacitação gratuito durante o período em que estiver sem ocupação. Pelo programa, também fica instituído o Fies Empresa, financiamento para as instituições que pagarem a formação profissional e tecnológica dos trabalhadores. Beneficiários de programas de transferência de renda terão prioridade para participar dos cursos. As pessoas estão desatentas em relação a algumas minúcias do Pronatec que vão ter um impacto muito importante na vida do trabalhador, na vida das empresas e na vida dos estudantes brasileiros. A primeira modificação importante que passa despercebida é que daqui para frente, a partir da sanção do Pronatec, nenhum investimento de empresas em educação profissional será tributado ou tributo trabalhista ou tributo previdenciário. O Pronatec também vai oferecer vagas para a educação à distância, com o objetivo de democratizar o acesso à educação profissional gratuita. O programa agradou os estudantes. É bom para os estudantes, né, para a gente aprender mais, para a gente saber mais e ter algo profissional para as nossas vidas. É muito importante, né, porque vai beneficiar as pessoas. Quando terminar o ensino médio, vai ter uma formação melhor e isso vai ajudar não só as pessoas, mas sim todo o país. E também hoje em Brasília, a presidenta Dilma participou de uma cerimônia em comemoração ao Dia do Aviador e da Aeronáutica, celebrados este mês. No evento, militares e civis receberam a ordem ao mérito aeronáutico. Uma apresentação da banda militar e sobrevoo de aeronaves marcaram a comemoração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Na Base Aérea de Brasília, nesta quarta-feira, 190 militares e civis receberam a ordem ao mérito aeronáutico, dividida em cinco graus. Recebem a medalha pessoas que se destacam pelos serviços prestados ao país. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff homenageou os presidentes da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ministros, governadores e deputados federais. E a presidenta Dilma também se reuniu com o presidente de uma montadora de automóveis que anunciou novos investimentos no país. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciou que o grupo pretende dobrar a produção de veículos no Brasil. Os investimentos vão ser de 3 bilhões e 700 milhões de reais até 2015 e vão ser gerados mais 1.700 empregos diretos. Os novos investimentos da Peugeot Citroën vai ser na região de Porto Real, sul do estado do Rio de Janeiro. Há 10 anos no Brasil, a multinacional é a quinta montadora no país e representa cerca de 5% do mercado. Segundo o grupo, a capacidade de produção vai chegar a 300 mil veículos por ano. Débora. A Peugeot vai praticamente dobrar a sua produção no Brasil. Ela vai expandir a fábrica já existente no estado do Rio, em Porto Real. Hoje produz 140 mil carros, é isso? E vai chegar a 300 mil até 2015. É um investimento total de quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões e 700 milhões de reais, nesse período de 2010, no ano passado, até 2015. Eu acho que é, seguramente, o maior investimento que a Peugeot está fazendo no mundo inteiro, escolhendo o Brasil como mercado estratégico para os seus produtos. A política industrial que o governo da presidenta Dilma está construindo está tendo sucesso. As empresas estão vindo crescentemente ou trazer novas fábricas para o Brasil ou expandir as fábricas já existentes. O governo federal decidiu cancelar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de todos os 639 estudantes do Colégio Cristos, de Fortaleza, no Ceará. Em nota, o Ministério da Educação explica que, por causa de denúncias de que os alunos dessa escola tivessem tido acesso a questões semelhantes às do ENEM antes das provas do final de semana, a Polícia Federal foi acionada para esclarecer se isso ocorreu. Ainda, segundo o MEC, nos próximos dias, o INEP vai entrar em contato com os estudantes que tiveram a prova cancelada e oferecer a eles possibilidade de refazer os exames nos dias 28 e 29 de novembro. Um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a OCDE, aponta avanços na economia brasileira, além da redução da pobreza e na desigualdade do país. A OCDE considera o Brasil um dos mais preparados para enfrentar a crise global. A OCDE elogia a rápida recuperação brasileira frente à crise internacional de 2009. E, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o mais notável é o progresso alcançado nas metas sociais, incluindo a redução da pobreza e desigualdades. Nós fizemos projeções até 2012 e nós vemos que não chegaria ainda em 2012 no centro da meta. Mas a inflação continuaria de uma forma bem confortável dentro da banda. Isso que é importante manter, essa convergência continua dentro da banda e simplesmente pode levar um pouco mais de tempo. O estudo mostra ainda que é preciso dar prioridade aos gastos em infraestrutura para incentivar o crescimento de longo prazo e a inclusão social. A OCDE reconhece que a economia brasileira vem se recuperando rapidamente, mas prevê que a inflação deverá fechar este ano e o ano que vem acima dos 6%, diferentemente do centro da meta estabelecida pelo governo brasileiro de 4,5%. A inflação converge para a banda de tolerância, que é o que prevê o regime de metas de inflação. Em situação de choque internacional, de choque de oferta, de choque de commodities, a inflação pode desviar do centro da meta e permaneceria dentro da banda de tolerância. Ela existe para isso. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça vai reduzir o valor de 129 indenizações concedidas a trabalhadores demitidos entre 1964 e 88. Os benefícios foram determinados pelo Ministério do Trabalho, Comunicações e Minas e Energia na década de 90, antes da criação da Comissão de Anistia em 2001. Os anistiados serão notificados por carta e terão prazo para entrar com recurso. Com a adoção dos novos valores, haverá uma economia de cerca de 23 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O ministro do Esporte, Orlando Silva, conversou agora há pouco com a imprensa e se comunicou que está deixando o cargo. O repórter Paulo Lassalva está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, e o ex-ministro Orlando Silva. Orlando Silva disse que pediu para sair para defender sua honra, a honra de seu partido, o PCdoB, e a honra do próprio governo. Também fez questão de afirmar que desde que surgiram as denúncias na grande imprensa há 12 dias sobre supostas irregularidades de desvios públicos no programa Segundo Tempo, os denunciantes até agora não apresentaram nenhuma prova concreta à sociedade. A pedido do ex-ministro Orlando Silva, o Diário Oficial da União de amanhã trará sua exoneração e a nomeação interina do secretário-executivo Valdemar de Souza. Mas o substituto definitivo do ex-ministro Orlando Silva, segundo o presidente do PCdoB, Renato Rabelo, é uma opção exclusiva e uma decisão da presidenta Dilma Rousseff, que será tomada no futuro. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. A Advocacia-Geral da União realiza desde segunda-feira um mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais. A Justiça notificou os devedores de créditos inferiores a R$ 100 mil inscritos na dívida ativa para uma tentativa de conciliação. Este modelo vai ser utilizado também em execuções fiscais já em andamento. O mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais é um projeto piloto. É a primeira vez que ocorre no país e está sendo realizado em Brasília. É uma oportunidade de negociar dívidas em situações extrajudiciais ou de processos já em andamento relacionados a quatro autarquias, Inmetro, Ibama, Anac e Anatel. Para esta advogada de uma rede de supermercados, negociar o pagamento de quatro dívidas com Inmetro de R$ 7 mil cada uma agilizou a solução do problema. Mais ou menos uma hora e vinte para resolver cinco processos. E se fosse por outros caminhos judiciais? Ah, no mínimo um ano. No mínimo. As principais vantagens das conciliações prévias. Resolver o débito com descontos de 50% da multa de mora e 40% dos juros de mora nos pagamentos à vista. O débito ainda pode ser parcelado em até 60 vezes com descontos de 10 a 20%. Já no pagamento da primeira parcela, o nome do devedor é automaticamente excluído do cadastro da União. E processos que se arrastariam por 10 anos ou mais, tem solução em média em uma hora de conciliação. O judiciário notificou devedores de créditos não tributários ou multas de valores de até R$ 100 mil, inscritos em dívida ativa. Neste projeto foram chamados para conciliação devedores de mais de 200 processos só aqui do Distrito Federal. E o resultado superou as expectativas da Justiça. Nós tivemos um índice de 96% nos casos em que já existe a execução fiscal ajuizada. 96% dos que compareceram fizeram a conciliação. E naquele caso em que ainda não existe a execução fiscal, esse devedor foi chamado aqui e todos os que compareceram fizeram a conciliação. O que demonstra que conciliar é muito bom. Com esses resultados do projeto piloto, o mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais poderá ser ampliado para todo o país. O objetivo é realmente mais para frente estender isso para outras unidades da federação. O mutirão de conciliações prévias em execuções fiscais vai até amanhã. Mais informações na página da Advocacia Geral da União, na internet. Começa hoje aqui em Brasília o primeiro Seminário Nacional de Participação Social. O objetivo é avaliar os avanços na atuação da sociedade, na criação das políticas públicas do país e traçar novas metas até 2014. A repórter Ana Gabriela está lá no seminário e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Débora. A abertura do seminário está acontecendo neste momento. O evento coloca lado a lado o governo federal, gestores estaduais e municipais, além de representantes da sociedade civil. Segundo o governo, cada vez mais cidadãos têm opinado nas decisões políticas, nas decisões do país. Mas a ideia do seminário é ampliar essa participação. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais revela que 7% dos entrevistados disseram já ter participado de alguma conferência, por exemplo. E outros 42% já ouviram falar. Os conselhos formados por sociedade e governo são um dos principais instrumentos de diálogo. E as redes sociais também aparecem como uma nova e importante ferramenta de participação social. E como uma sugestão do seguidor do Twitter, Luiz Carlos Betenhauser Jr., de Curitiba, no Paraná, vamos conhecer melhor a importância dos conselhos agora na reportagem. Não é apenas na hora de votar que o cidadão exerce o direito de opinar sobre os rumos da cidade, do Estado ou do país. A participação da sociedade pode ir além, por meio de entidades, conferências, movimentos sociais e conselhos que permitem um diálogo mais próximo com o governo, em diversas áreas de atuação. Um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. Eles são o espaço de representação dos cidadãos que, dialogando com o governo, seja municipal, seja estadual, seja nacional, podem contribuir para que as políticas sejam mais consistentes. Este conselheiro, por exemplo, começou a lutar pelos direitos do idoso no Paraná e hoje, como parte da sociedade civil, representando a pastoral da pessoa idosa, integra o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele já conta algumas conquistas desse direito de ter voz na elaboração das políticas públicas. A aprovação da Lei 12.435, que tornou a política de assistência social do país agora uma política de Estado e não mais de governo. 77% das propostas do segmento da sociedade civil foram incorporadas no PPA. Isso é uma vitória extraordinária. Atualmente, o Brasil possui cerca de 30 mil conselhos municipais, estaduais ou nacionais. O governo quer agora propor uma maior articulação entre eles, com a criação de um sistema nacional de participação social. Articular esses tipos de instrumentos numa concepção de rede, onde, nesta articulação, esses instrumentos todos seriam fortalecidos no seu poder de deliberação e no seu poder de influir sobre as políticas públicas. Eu converso agora com a diretora-geral da ONG Coletivo Digital, Beate Ibirissá, que veio de São Paulo para participar desse primeiro seminário. Boa noite, Beate. Você, como participante da sociedade civil organizada, qual a expectativa para esse seminário? Bom, o papel da sociedade civil organizada é exatamente provocar políticas públicas e fazer essa articulação do governo com a ponta que tem expectativa e necessidade de programas sociais. Então, a nossa maior expectativa é que a gente consiga caminhar no sentido de um marco regulatório que faça o regramento das relações entre governo e organizações da sociedade civil, associações, enfim, o que costuma ser chamado de terceiro setor, para que haja cada vez mais transparência e permita que a população possa separar o joio do trigo e saber quais são aquelas entidades, associações e instituições que estão ao seu lado fazendo um trabalho sério dentro das suas especificidades e dos seus programas próprios de trabalho e de execução. Vocês já participam de algum conselho? Acreditam que essa é a oportunidade para estreitar mais esse diálogo? Então, esse debate atua na área de inclusão digital, programa de telecentros, software livre e internet cidadã. E esse debate sobre a criação de um conselho de inclusão digital que avance sobre os instrumentos que já tivemos, como câmaras técnicas, comissão técnica, tem sido uma reivindicação de muitos anos das oficinas de inclusão digital. E a gente vem reafirmando esse desejo e essa ansiedade para que todos que trabalham com programas de inclusão digital possam ter a sua parceria com o governo cada vez mais entrosada, cada vez mais paritária e ouvindo as ambas as partes. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o seminário termina na sexta-feira e daqui para lá vai haver várias mesas redondas, oficinas e debates. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto